Olá, olá! Vamos realizar um cardio para reduzir abdômen e queimar gordura no corpo todo, vamos? Vamos iniciar realizando o aquecimento, muito simples e eficiente. Primeiro exercício, polichinelo para aquecer o corpo e lubrificar as articulações. Preparem-se, vamos! Com tranquilidade, olho no tempo, sem pressa, mantenha sempre a sua respiração, puxando o ar pelo nariz e expulsa pela boca. Muito bem! Dessa forma, conseguimos manter a nossa pressão arterial em equilíbrio. Ótimo! Vamos lá! Respirando. Suave. Muito bem! Próximo exercício, vamos continuar realizando o movimento dos braços e agora levantando o joelho. Vamos! Respira. Lubrificando o quadril e ativando os músculos das coxas e dos braços. Respira. Muito bem! Suave. Descansa. Próximo exercício, estica o braço, puxa e chuta para trás. Prepara? Vamos lá! Respira. Muito bem! Lubrificando o joelho, o ombro, respira. Ótimo! Finalizado o aquecimento, chacoalha os braços. Vamos para o treino principal. Primeiro exercício vai ser assim, ó. Vem um pouquinho para o canto, realiza quatro passos para frente e volta correndo de lado. Ok? Prepare-se com tranquilidade e vamos lá! Sem pressa. Respira. E solta. Muito bem! Ó! Suave. Devagar. Um passo de cada vez. Se tiver difícil, ó, vai caminhando com tranquilidade, tá bom? Se tiver difícil. Já se você estiver achando fácil, tudo bem. Vai acelerando um pouquinho até você achar a sua velocidade ideal. Bom, sempre analisando se está tudo ok, se não está escorregando o seu chão. Tá bom? Ótimo! Descansa. Próximo exercício, vamos fazer o seguinte. Quatro passos à frente. Afaste os pés na largura dos ombros. Senta e levanta, tá bom? Vamos lá! Respira e solta, ok? Ó! Suave. Quem tiver dor no joelho, faz pela metade, ó, de forma mais curta e mais devagar. Bom? Sem pressa. Respira e solta. Cada um vai fazendo a sua velocidade, tá bom? Cada um faz na sua velocidade, sem pressa e respeitando o seu corpo. Ok? Tá difícil? Faz devagar. Se tiver fácil, acelera. Ótimo! Respira. Próximo exercício, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos marchar contando até seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E realiza um polichinelo. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Polichinelo. É um exercício bastante dinâmico. Bastante dinâmico, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Polichinelo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Polichinelo. Respira. Muito bem. Respira. A sua velocidade, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Polichinelo. Ó. Ótimo. Descansa. Chacoalhe os braços. No começo é um pouquinho difícil, mas à medida que você vai praticando, vai melhorando. Bora lá? Marchando. Foi. Movimento os braços. Respira. Vamos lá. Movimento os braços. Com tranquilidade e sem pressa. Respira. Ótimo. Próximo exercício, com a sua perna esquerda, ó. Passo pra trás, apoiando sempre na ponta dos pés, tá bom? E vai levantar o joelho, tá bom? Se puder, movimenta os braços. Ok? Vamos lá. Se viver fácil, então, movimenta os braços, ok? Respira. Tá difícil? Então, ó. Devagarzinho, sem pressa. Respirando, tá bom? Sempre respeitando o seu corpo, na sua velocidade, sem pressa. Apoia sempre lá na ponta dos dedos. Ótimo. Vamos apenas inverter a perna. Perna contrária agora. Mesmo procedimento. Se tiver difícil manter o equilíbrio, apoia a mão na parede ou na cadeira, ok? Vamos. Respira. Respira. Muito bem. Tá difícil? Devagar. Vamos lá. Respira. Respira. Ótimo. Tranquilidade. Vamos retornar para a marcha, tá? Marchando, ó. Suave, movimentando os braços, ok? Respira. Vamos. Sem pressa, ok? Sem pressa. Respirando. Puxa o ar pelo nariz e expulsa pela boca com tranquilidade. Vamos lá. Somos vitoriosos. Sempre saiba disso. Ótimo. Vem um pouquinho para o canto. Vamos realizar dois chutes laterais e dois polichinelos em deslocamentos, ok? Vamos lá. Chutando. Um, dois. Agora dois passos. Chuta. Um, dois. Dois passos, ok? Respira. Vamos lá. Respira. Muito bem. Chuta na altura que você puder, tá bom? Na altura que respeita o seu corpo. Tá bom? Faz sem pressa. Respirando. Ótimo. Próximo exercício, ó. Rotaciona uma mão sobre a outra. Vai dar dois passos à frente e dois passos para trás, ok? Vamos lá. Na sua velocidade, ok? Vai girando os braços. Respira. Respira. Muito bem. Respira. Descansa. E agora para a gente finalizar a primeira rodada, aproxima os pés e vamos pular a corda. Pulando a corda imaginária. Ponta dos pés e desce. Vamos. Postura. Se tiver difícil ficar na ponta dos pés, então fique em um pé de cada vez, tá bom? Um pé de cada vez vai ficar mais fácil. Mas se você puder, faça com os dois pés ao mesmo tempo. Respira. E solta. Descansa. Vamos manter a hidratação. Finalizamos a primeira rodada, ó. Vencemos a primeira rodada. Somos vitoriosos. Respira. E agora vamos vencer a segunda. Mas antes disso, ó. Mantenha a hidratação. E vamos lá. Primeiro exercício, ó. Um, dois, três, quatro. E volta no polichinelo, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Agora é o polichinelo. Tá bom? Virou e vai. Polichinelo, ok? Respira. Sem pressa. Com tranquilidade. Ok? Respira. E solta. Virei. Marchei. Sem pressa, ok? Com tranquilidade. Virei. Marchei. Cada um vai fazer na sua velocidade. Isso, descansa. Solta os braços. Vamos agora fazer o seguinte, ó. Afasta os pés. Senta. Dois, dois. E senta. Bora lá. Afasta os pés. Senta. Um, dois. Senta. Um, dois. Senta, tá bom? Sempre que você for sentar, afasta os pés na largura dos ombros. Pra ficar confortável para o seu quadril, tá bom? E também para o joelho. Ó. Sem pressa. Respira. E solta. Tá bom? Senta pela metade, tá? Ótimo. Descansa. Respira. Vamos agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Joelho. Joelho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Joelho, joelho. Vamos lá. Joelho. Joelho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Respira. Sempre é essa, tá bom? Sempre é essa. Marchou. Joelho, joelho. Marchou. Joelho, joelho. Tá bom? Faça na sua velocidade. Faça no seu ritmo. Respira. Descanse. Muito bem. Tranquilidade, tá? Respira. Vamos lá. Marchando. Só marchando agora. Muito bem. Só marchando. Respira. No começo é um pouquinho difícil, tá? Mas à medida que você vai praticando, você vai melhorando. Seu corpo vai entendendo cada movimento e vai ficando cada vez mais fácil de conectar essa coordenação motora, tá bom? Então, sem pressa, quanto mais você pratica, melhor você fica. Lembre-se disso, tá bom? Respira. Descansa. Chacoalhe as pernas. Próximo exercício, ó. Passo pra trás com a esquerda. E, ó, cotovelo no joelho, se você puder, tá bom? Se não puder, fica paradinho aqui, ó. Só levantando o joelho. Tá bom? Se puder, cotovelo no joelho. Respira. Faça na sua velocidade. Não é pra você fazer na minha. Faça na sua. Pode ser uma velocidade devagar. E também pode ser um pouquinho rápido. Vai tudo depender da sua possibilidade, tá bom? Respeita o seu corpo. Respira. Descansa. Chacoalhe os braços. Sem pressa. Postura. Vamos lá, perna contrária agora. E, vamos lá, sempre na ponta dos dedos, ok? Apoia na ponta dos dedos e levanta o joelho. Respira. 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 Descansa. Respira. Vem um pouquinho para o canto Chuta, chuta E dois passos laterais Vamos lá, prepara para chutar Chuta, chuta Um, dois Chuta, chuta, ok? Respira Suave Muito bem Respira Descansa, muito bem Vamos agora rotacionar Dois passos à frente Dois passos para trás Vamos, gulso Muito bem Respira E sobe Na sua velocidade, tá bom? Descansa Chacoalhou Respira Vamos lá, vencer a segunda rodada Ponta dos pés Vamos lá, pulando corda Ponta dos pés E desce Vai girando os braços Respira 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 Vai girar Vamos lá, marchando Postura Prepara a marcha Movimento dos braços Marchando Bora lá Respira Vem marchando, respira, descansa, chacoalha os braços, finalizamos a segunda rodada, vamos agora manter a hidratação, muito bem, primeiro exercício, vamos novamente, 4 passos para frente e 4 para trás, ok, vamos lá, prepara, respira e vamos, vai e volta, sem pressa, respira, faça na sua velocidade, vamos vencer a terceira rodada, respira, respira, descansa, muito bem, suave, respira, vamos novamente, 4 passos, senta pela metade e volta, ok, vamos lá, foi, vai e volta, vai e volta, respira, se você puder pode fazer o agachamento completo, tá bom, mas quem tem dor no joelho faz pela metade, de forma mais curtinha assim, tá bom, respira, ou faz completo, ou pela metade, mais uma, e volta, muito bem, respira, vamos lá, marchando até 6 e pole chinelo, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pole chinelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pole chinelo, ok, com tranquilidade, ó, parou e pole chinelo, ó, marchou, para, pole chinelo, bom, respira e solta, muito bem, respira, descansa, muito bem, atendendo, respirando, vai para a marcha, só a marcha, vamos lá, foi, só uma chama, respira, 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 machando, no seu ritmo, ok, Ótimo, descansou, passo para trás, ó, na ponta dos dedos, levanta o joelho, tá bom? Prepara a postura e vamos! Inspira, se puder, movimenta os braços, tá bom? Descansa, vamos agora realizar a marcha. Prepara a marcha e depois realizar com a perna contrária, tá bom? Vamos, marchando! Respira. Isso aí, ó, um pouquinho difícil, né? Mas assim mesmo, passa no seu ritmo, sem pressa, para você sempre estar evoluindo com eficiência e segurança, tá bom? Cada aula vamos melhorando. Respira. Descansa, ó, chacoalha os braços e as pernas. Agora, ó, passo para trás, com a perna contrária, sempre na ponta dos dedos, levanta o joelho. Se puder, movimenta os braços. Respira. 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 Descansa. Respira, muito bem. Vamos agora fazer assim, ó. Polichinelo, polichinelo, canela, canela, tá bom? Bora lá? Polichinelo, polichinelo, canela, canela. Respira. 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 Ótimo. Descansa, respirando. Vamos agora fazer assim, ó. Passos laterais, ok? Rotaciona as mãos. Vamos lá. Vai para a direita, vai para a esquerda. Cuidado para não escorregar, tá bom? Cuidado para não escorregar no próprio suor. Respira. Estamos vencendo mais uma aula. Respira. 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 Muito bem. Descansa. Chacoalha. Vamos agora pula corda e ponta dos pés. Vamos lá. Respira. 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 Muito bem. Vencemos. Respira. Ótimo. Com tranquilidade. Bebe água. E show. Somos vitoriosos. Vamos agora vencer a quarta rodada, ok? Respira. Muito bem. Na quarta rodada. Vai e volta, ok? Vamos lá. Marchando. Vai e volta. Respira. Respira. Suave. Respira. 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 Ótimo. Próximo vai ser assim, ó. Marchando na lateral, tá bom? Cuidado. Devagar, ó. Sem pressa. Tá bom? Marchando na lateral. E vamos lá, ó. Pro lado, pro outro, ok? Devagar. Cuidado para não tropeçar. Não faça de sandália, tá bom? Ou você vai fazer descalço ou de sapato, tá bom? De tênis. Respira. Respira. Descansa. Muito bem. Vamos apenas, ó. Joelho, joelho. Puxa, puxa. Joelho, joelho. Puxa, puxa. Tá bom? Vamos lá. Joelho, joelho. Puxa, chuta. Joelho, joelho. Puxa, chuta. Puxa, chuta. Ok? Respira. Vamos lá. Melhorando a coordenação motora. Melhorando a nossa memória. Trabalhando todo o nosso corpo. Respira. Respira. Descansa. Muito bem. Suave. Prepara a marcha, ok? Vamos lá. Marchando e... Vamos. Respira. Previnindo Alzheimer, tá? Trabalhando o nosso cérebro. Trabalhando o nosso cérebro. Trabalhando o nosso coração. Tá bom? Previnindo doenças cardíacas. É muito importante manter o corpo em movimento, tá? Respira. Suave. Agora, ó. Chuta, chuta. Joelho, joelho. Ok? Vamos lá. Foi. Chuta, chuta. Joelho, joelho. Respira. Chuta. Chuta na altura que você puder. Respira. Descansa. Passa, respira, passo para trás, braço à frente, se puder, trisca no joelho, vamos lá, respira, se você já chegou no seu limite, descansa, descansa, a aula já foi vencida. Agora, perna contrária, tá, mesmo procedimento, perna contrária, vamos lá, postura, ponto dos pés, joelho, ok? Respira. Muito bem, descansa. Respira, vamos lá, marchando para frente e para trás, vamos! Vai para frente e vem para trás, tá bom? Na sua velocidade. Estamos vencendo mais uma rodada, que é a última rodada, estamos vencendo ela, vamos lá, respira. Descansou. Próximo exercício, passa para o lado, chuta, chuta, passa para o lado, chuta, chuta, ok? Prepara, vamos lá, chuta, 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 passa para o lado, chuta, chuta, ok? Respira. Respira. Muito bem. Respira. Muito bem. Respira. Show, hein? Vamos agora vencer. Somos vitoriosos, vamos lá, pulando corda, ponta dos pés e desce. Ótimo, hein? Essa foi correria essa aula, hein? Respira. Trabalha na panturrilha, respira. Tá difícil? Um pé de cada vez. Vamos lá. Vencendo. Estamos vencendo mais uma aula. Somos vitoriosos, parabéns. Se você chegou até aqui, curte a aula, tá bom? Curte a aula para eu saber que você está gostando. Comenta, se puder também comenta, somos vitoriosos. E é isso aí, somos vitoriosos, sempre saiba disso. Vamos agora relaxar o corpo. Mas antes disso, bebe água, tá? Mantenha a hidratação, vamos lá. Primeiro relaxamento, vamos pegar no pé. Pega no pé, apoia a mão na parede. Estamos alongando a coxa. Se tiver difícil pegar no pé, coloca o pé na cadeira, tá bom? Vamos! Logo, logo você vai conseguir pegar no pé. É tudo questão de prática. Quanto mais pratica, melhor fica, tá bom? Respira. Solta devagar. Perna contrária, tá? Mesmo procedimento. Postura. E vamos! Solta devagar. Vamos agora sentar. Senta confortável. Estica a perna esquerda. Com suas mãos, desça o máximo que puder na direção do pé, tá bom? Vamos lá? Alongando as costas e a parte de trás da perna. Desce o máximo que você conseguir, respeitando os seus limites. Desce, tá bom? Respira. Ótimo! Agora perna contrária, só inverte a posição e desce, ok? Prepara. E vamos! Retornou. Inspira. Entralaça os dedos. Empurra a frente. E se você puder, vem subindo. Sobe o máximo que puder e mantém. Bom? Olha um pouquinho pra cima. Relaxa no pescoço, as costas, o peito, o antebraço. Ótimo! Muito bem! Finalizamos. Respira. Ótimo! Somos vitoriosos! Sempre saiba disso! Um grande abraço!